Oi pessoal, muito bom dia! Seja bem-vindo ao meu atacado, que é o seu atacado. Aqui você faz as contas e sorri porque é tudo muito barato. A gente já começa mostrando as ofertas. O açougue pra você tem linguiça toscana frimeza por R$ 13,98, coxa com sobrecoxa de frango R$ 7,99, pernil suíno a partir de R$ 12,99. Olha como tá barato, tem ponta de peito por R$ 22,98, salsicha seara por R$ 8,99 o quilo e ainda no setor de frios eu vou contando pra você que você encontra muitas outras ofertas como a margarina doriana R$ 5,49, mas também tem presunto, tem queijo, tem muita oferta. Faz o seguinte, venha pro meu atacado que é o seu atacado e aqui tem oferta todo dia, principalmente pra você que quer comprar no atacado, que precisa comprar no atacado, é muito mais barato pra você comprar no meu atacado. Você quer promoção? Tá cheio, a gente começa mostrando água pro seu estabelecimento, pra sua casa a partir de R$ 0,75. Ali do lado, vamos começar com cerveja, tem Heineken a partir de R$ 3,59. Desse outro lado eu já te mostro, tem energético, tem Red Bull a partir de R$ 6,59 e tem Monster a partir de R$ 5,98. É muita oferta boa, venha para o meu atacado que também é o seu atacado. Fica aqui nos altos da cidade, caminho da saída ou entrada da famosa Copersucar, pra você que conhece, tá vendo cerveja Império? A partir de R$ 2,29. R$ 2,29, mas também tem Antártica, boa por R$ 2,39. É muito preço bom, quer refrigerante também, a gente tem lata pequena de Coca-Cola, você usa no seu dia a dia. Temos aqui a partir de R$ 2,19 e a Coca-Cola zero, só R$ 2,79. E Cup Noodles? Quem não gosta de Cup Noodles aqui no meu atacado, encontra também a partir de R$ 3,49. Seguindo aqui nessa fileira de promoções, ó, tem Coca a partir de R$ 4,59 e tem Coca de 600 ml a partir de R$ 3,49. Aproveita que já cedo o pessoal tá vindo pegar, mas o meu atacado garante o estoque, refrigerantes da linha 15 a partir de R$ 3,49. É o mesmo preço da linha Jaúba que inclui o Guaraná da Primor. Viu só quanto preço bom e não acabou. Tem refrigerante da Conte a partir de R$ 5,99. Tem a linha Suquita a partir de R$ 3,99. Barato, né? E se eu te contar que a cerveja proibida 100% malte tá R$ 1,79. A partir de R$ 1,79 você encontra ela. Tem, como eu falei, o Monster, né? A partir de R$ 5,98. Tapioca por R$ 9,90. Chegamos aqui onde tem kit de cesta básica. Tem a Rosa R$ 17,99. Tem a Rosa R$ 17,90. Tá barato demais o meu atacado. E sabe o que é bom? O Lucas vai subir pra mostrar o estoque do meu atacado. Você que precisa comprar no atacado, não se preocupe. Você pode comprar à vontade, porque estoque pro atacado é o que mais tem. Tem miojo a partir... O quê? O pacote de miojo? Por R$ 9,95. Olha que maravilha. R$ 9,95. Esse é o original. É o Nissin Lame original. Se quiser comprar ele sozinho, R$ 1,99. R$ 1,99, desculpa. R$ 1,99 apenas. Molho de tomate com tomate em pedaço da Rains. R$ 6,98. Quer o molho de tomate? Quero. Esse é o grande da Rains. E o quer o quero de R$ 340, é isso, né? R$ 340 gramas. R$ 1,89. Tem pra você também nesse final de semana no meu atacado. Ofertas pra valer de montão aqui nos altos... Viu? Você de toda essa região. Lucas, põe imagem de drone aqui. Todo mundo que mora nessa região e você, que tá do outro lado da cidade e acha que não compensa, compensa. Pode vir porque compensa. Tem milho, tem ervilha, tem seleta, tudo na promoção pra você. Tem temperos também na promoção. Óleos, azeites. Tudo aqui é mais barato. Venha para o meu atacado. Criançada, gosta de fine? Vou mostrar vários tipos de fine pra vocês. A partir de R$ 6,99. Tem bolacha passatempo também por R$ 1,59. Viu? Só R$ 1,59. Assim como tem o Moco... Esse tá fazendo um sucesso danado. O pessoal tá comprando de caixa porque vale a pena. E é uma delícia. R$ 0,89 apenas o Mocoquinha. Ó quanto café. Variedade pra você. Preço bom também. Assim como a linha Clube Social, a partir de R$ 3,59. Já passando por aqui, tem panetones da Nestlé. Você compra por a partir de R$ 25,98. Os mais gostosos, né? Tem Alpino, tem o Prestígio e muitos outros que você encontra só aqui no meu atacado. Que também é o seu atacado. Mistura láctea, creme de leite, leite condensado. Tudo na promoção pra você. Aproveite esse final de semana e venha pra cá. Aqui vai ficar barato de verdade. Todo dia, eu garanto. Enquanto o Lucas tá passeando, eu vou falando pra você que você encontra refil de pedra sanitária por R$ 0,99. Tô andando e vendo ofertas aqui pra você no meu atacado, que é o seu atacado. Como eu volto a dizer nos autos da cidade aqui de disposição pra você, o IP tá só R$ 1,55. A partir de R$ 1,55 você encontra detergente IP. Eu tenho flops por R$ 1,29 apenas e o Limpol por R$ 1,55. Tá muito, muito barato. Tô gostando de ver os preços do meu atacado esse final de semana. R$ 2,29 é o preço do Dove. R$ 2,39, perdão. A partir de R$ 2,39, o Dove, o original, aquele que você gosta, você encontra no meu atacado. O setor de higienização bucal, na promoção, tudo. Olha, dá uma olhada aí por cima. Você tá vendo só. Precisa de shampoo, condicionador, desodorante na promoção? Você encontra também aqui no meu atacado, que eu já cansei de dizer que não é meu, hein? É seu. É seu atacado e é aqui que você economiza. Faz o seguinte. João Franceschi, a Avenida João Franceschi. Você de toda essa região, você do outro lado da cidade, você da região, inclusive. Venha comprar aqui, principalmente no atacado. Vale a pena, tem panela de pressão por R$ 49,98. Sem contar que você, todos esses preços que a gente mostrou pra você agora, são a partir de... Porque são válidos para preços no atacado. E o meu atacado é tão atacado, é tão seu atacado, que tem um corredor exclusivo, só com produtos pra você, que tem bar, lanchonete, restaurante. Olha só quanta coisa. Desde sexta de Natal até utensílios domésticos, passando por embalagens e pizza de lanche, alumínios. Tem até barca pra sushi aqui, viu? Acabei de ver aqui atrás. Acabei de ver. A partir de R$ 1,89 tem barca pra sushi. Olha que bacana. Tá vendo? Você pode comprar pro seu estabelecimento ou comprar pra sua casa. Faz o seguinte, vem pro meu atacado, é o seu atacado, cheio de promoção nesse final de semana. Compre, compre, compre e sorria, porque o meu atacado é barato todo dia.